Eu pusei na meia conteneia Já põe em ti, mas é Já põe tudo em mim, não Côtei presidão Côtei nuvem, não Côtei Obama Quando me fez ação Tu não pusei Haiti Haiti, e vim prazer Obama, Obama Conselha, Obama, Obama Obama, Obama Eu quero aqui, eu quero cá Obama, Obama Obama, Obama, Obama Eu quero aqui, eu quero que você Eu quero aqui, eu quero aqui Eu quero aqui, eu quero aqui Eu quero aqui Você quer que ela me deixe de foc Quando eu fui aqui Você quer que ela me acabe Para a nível human Eu quero que ela me children Eu não me que a gente Jouevi достаточно Então você vai Amadeco Um parque de fome! Um parque de fome! Quatro têm visões! Um parque de fome! Yes debo-num e's you right! C'est-a-cou! Um parque de fome! 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 Uma boae de fome! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL